Fala rapaziada, aqui é o B-Boy Alemão, e essa semana vou estar falando sobre lesões. As lesões são problemas frequentes na vida de um dançarino. Elas aparecem quando você menos espera. Pode ser no pulso, no ombro, na coxa, no quadril, elas aparecem em todo lugar. Não tem como evitar. Nós dançarinos usamos o nosso corpo como a nossa ferramenta principal e uma hora ou outra o corpo falha. Uma maneira de evitar ou de amenizar isso é fazendo com que seu corpo seja forte e flexível. Como eu havia dito antes, não dá pra você prever quando que vai acontecer as lesões. Geralmente o corpo fala com você, manda sinais através de dor. Você vê que sua perna não está legal, então você reduz no treino. Você está sentindo dor, você pega a lenda. De qualquer jeito, ontem à noite eu estava treinando com meus amigos e no finalzinho do treino, sempre tem que ser no final do treino, Eu estava fazendo um flare e assim que eu comecei, eu chutei a primeira volta, eu já senti um click violenta na minha parte interna da coxa direita, que eu tive caindo no chão lá, segurei a perna, já pus a mão na cabeça. Meus amigos já falaram, o que foi que foi que foi? Eu falei, meu, só pega gelo lá, pega gelo. O cara colocou gelo na minha perna. Enquanto eu estava me moendo de dor lá, segurando o gelo na minha cabeça, foi que eu tive a ideia. Devido ao número de pessoas que me perguntam, puta alemão, machuquei meu pé, meu pulso, meu braço, o que eu faço? É gelo? Água quente? Eu descanso? Vou pro treino? O que eu faço? Por que não aproveitar essa oportunidade que eu me machuquei aqui e documentar o que eu estou fazendo para me cuidar? Como que eu vou cuidar dessa lesão? E compartilhar com vocês aí que estão me assistindo que provavelmente já passaram ou irão passar por uma situação tenebrosa como esta. Então se prepara aí, pega um papel, uma caneta e vamos lá. Diário de uma lesão, capítulo 1. Dia 20 de fevereiro, às 9h30 da noite, André praticava seu Power Move tranquilamente quando foi atingido por uma poderosa... Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu machuquei a perna? Por que você coloca gelo e não compressa quente? Se você colocar a compressa de água quente, isso vai dilatar os seus vasos sanguíneos e vai inchar, porque vai ter mais sangue passando ali. O que você tem que fazer é pôr gelo. Na hora você tem que pôr gelo, porque gelo não vai deixar inchar e também vai agir como um anti-inflamatório natural. Esse foi o dia 1 do diário de uma lesão. Amanhã estarei postando o início do meu tratamento. Aliás rapaziada, quando eu me machuquei, eu estava fazendo o parte 2 do Dicas de Flares. Felizmente eu consegui pegar bastante imagens para poder trabalhar no parte 2. No parte 3 eu vou ter que esperar a perna sarar. Enfim, parte 2 do Dicas de Flares. Vem aqui no meu canal semana que vem que já vai estar pronto. Obrigado, se não se inscreveu ainda, se inscreva, divulgue seus amigos, que isso é uma informação que todo mundo precisa, todo mundo se machuca. Valeu, porque aqui é PowerMover na beira. E aí